Olá, olá, olá! Estamos aí para mais um momento de transmissão de conhecimento, compartilhar alguns estudos com vocês. Eu vou tentar falar de forma mais pausada, juro que eu vou tentar falar, porque eu falo corrido, mesmo que fique parecendo uma caricatura, uma coisa assim mais engraçadinha, ok? O que me importa é vocês entenderem o que eu estou falando. Eu prometo que eu vou tentar no correio, eu juro, juro, prometo. Em tese nós falaríamos sobre a harmonia, mas não exatamente neste momento, mas nós vamos falar sobre a harmonia, mas talvez não da forma que vocês estejam pensando, porque a harmonia... Cadê o... Cadê meu rabiscador lindo, ó? Cadê... Aqui... Ahá! Harmonia... É música, harmonia é encaixe e harmonia é concordância. Então, a harmonia na Grécia Antiga é muita coisa. Na verdade, a harmonia na Grécia Antiga não era exatamente música, mas, enfim, está relacionado com o som. Nós veremos isso mais para frente. Mas, como eu fiquei muito insatisfeito com a explicação das frações, na... Em uma das aulas anteriores, se não me engano, é anteriores. Então, eu vou... Fazer novamente... Aqui aquela explicação, porque eu achei que ficou uma... Ah, não... Não gostei, não. Não fiquei insatisfeito. Volta para o personagem, filho. Tem que falar para ser entendido, se não está em casa. Aham! Voltamos. Pitágoras, como a gente já falou, né? É do século VI a.C. Cristo, ele descobre os intervalos musicais e percebe que a divisão da corda em frações iguais resulta sempre no mesmo som, sempre no mesmo intervalo musical, né? Ou seja, quem está estudando um pouquinho de música já deve ter passado pelo famoso intervalo. Intervalo é importante. Para tudo, tá? Você que estudou música, você tem que estudar intervalo, porque sem estudar intervalo, você não aprende acorde, você não aprende escala, você não aprende melodia. Enfim, a coisa mais importante é você guardar os intervalos na cabeça, tá? Outra questão aqui, curiosa. Por que eu fiz questão de botar fração, assim, de forma gigantesca aqui, tá? Em relação ao resto. Em música, a fração é uma coisa muito importante. Você vai ver, em música, a fração tanto na divisão da corda ou do cano, né? Cano, cano mesmo, tá? Cano, cano. Esse caso aqui foi um... No caso da oitava aqui, foi um harmônico. Mas enfim, a divisão do cano. Quanto maior o cano, mais grave. Quanto menor o cano, mais agudo. Ah, mas o cano está do mesmo tamanho. Sim, mas a função dos furos... Deixa eu mudar de tela aqui para eu mostrar para você. A função dos furos Numa flauta Ou num instrumento de sopro qualquer Opa, aqui A função dos furos é diminuir o tamanho do cano O cano só tem este tamanho todo Opa, aqui Se eu fechar todos os furos Se eu for abrindo os furos Eu estou encurtando o tamanho do cano Quanto maior O cano, quanto maior a corda Mais grave Quanto menor Quanto mais curto, mais agulho Você jamais irá conseguir som de contrabaixo No violino Porque o violino é pequeno E o contrabaixo não cabe na tela Mas voltando lá às frações As frações São importantes Porque é a partir das frações que você vai ver Primeiros intervalos Que é a divisão Da corda ou do cano Em partes E você também vai ver a escrita musical Posteriormente Em frações Então a fração é Fração é o cara Entendeu? Em música Fração é o cara Tá? Fração Tem que estudar fração Porque é muito legal Tá? Pelo menos o basicão da fração Vocês tem que ter em mente Muito claro Para entender certas coisas em música Eu particularmente Só fui entender fração Depois que eu comecei a ler a partitura Porque antes disso Não significado dava nada Tem um monte de números encortados no meio Para mim era um número que morava no andar E outro que morava no outro Acabou Só fui entender fração Por causa de música Até então Para mim Era a mesma coisa Que dizer nada Mas voltando aqui Aham Eu vou dar alguns exemplos Sobre corda Lembra a coisa da fração? Então aqui Nós temos aqui A corda inteira Ok Vamos partir do dó Que o dó é mais fácil Para raciocinar Se bem que no caso Do violão e do baixo Seria melhor usar A própria nota da corda Mas A fim de raciocínio Mais claro Nós vamos usar o dó Como nota No caso do cello Tem um dó gravão lá Mas Enfim A questão é que Na metade da corda Nós temos a oitava Ou seja Outro dó Quem toca violão e guitarra e baixo Na décima segunda casa Que é a metade da corda Lembra que aqui Aqui Vamos pensar o seguinte Aqui E aqui Representa O osso Que está na mão Em cima No nut E o osso Que está na ponte Isto aqui É a corda inteira A corda Não é só o pedaço A corda inteira Não é só o pedaço Que está no braço A corda inteira É de um osso Ao outro Da dobrinha da mão Até a dobrinha da ponte No caso Do violoncelo Do violino Ou do baixo Orquestra Até o cavalete Porque é ali que a corda é corta Apesar de ter som Mais para baixo Mas enfim É o que reproduz A corda inteira A maior parte do som Mais volume É aquela corda inteira Grande Aquele pedaço grande De corda Que está entre a mão E a ponte Em três quartos De corda Imagina que Seu braço inteiro Imagina que Aqui é a corda Toda No meio da corda Você vai ter A décima segunda casa Que vai te dar A oitava Onde tem o harmônico O harmônico também Está lá No meio da corda Para os instrumentos De orquestra Olha só um gatinho Com nove partes Aqui Com três quartos Você vai ter Intervalo de quarta Que seria Terceira Quinta casa Do violon Da guitarra Ou do baixo elétrico E aqui Na sétima casa Nós vamos ter A quinta Que é Dois terços Da corda Tá Nós já falamos isso Mas tinha uma Numeração doida Que eu só fui entender Depois Aqui é a mesma coisa Mas com uma explicação Diferente Por que? Lá a gente pega A corda inteira Como unidade Aqui ele pega Já a oitava Como unidade Por isso Que a corda inteira Está aqui representada Como dois A Que é dois vezes A Que no final das contas É como a gente fez lá Partindo do Dó Como referência É a corda toda Então a nota mais grave É o Dó Que aí a sua oitava Está aqui O Dó agudo Mas aqui Ele faz essa fração Três Três meios de A Que vai dar a quarta E três quartos de A Que vai dar a quinta Que é o Sol Eu vi esse negócio Queimei minha mufinha lá E achei que não estava Muito legal Aquela maneira de explicar Então eu estou aqui Explicando de outra forma Aqui ó O que eu falei agora há pouco Abraço O osso Na mão No nuts E a mão E o osso Aqui Na ponte Isso é a corda Tenha em mente isso Então vamos que vamos Todas essas imagens Alguém falar que eu estou pegando Não sei de onde Todas essas imagens Estão lá na descrição Dos vídeos Tudo Tudo que eu estou colocando aqui Tem até na descrição do vídeo Se vocês puderem Dar uma olhadinha Lá tem mais informações Algumas são só realmente das imagens Alguns links são só das imagens mesmo Mas tem outros links Que estão relacionados a livro A mais material Para vocês olharem E pesquisarem Caso vocês tenham interesse Vamos lá Aqui Aqui é a corda inteira Lembra A corda inteira A gente acabou de ver ali A corda inteira Essa corda inteira Essa corda inteira Falhou Mas está bom Aqui nós vamos ter Metade da corda inteira Metade da corda Meu Deus Por que está falhando o mouse Primeiro que isso acontece Tem falso isso aqui Estou tirando a bagunça Metade da corda Metade da corda Vamos lá Onde estaria a metade da corda Não Não é esse Filho É o próximo Metade da corda Uau Desculpa o garrancho Mas é a décima segunda casa Três quartos da corda Seria a quarta Acertei Então vamos lá Primeira Fá Fá sustenido Sol Fá Fá sustenido Sol Sol sustenido Lá Uhul No caso aqui seria Dó Dó sustenido Enfim Vamos partir do dó Vamos pensar no dózão aqui Gente Então aqui seria o fá Né Terceira casa Ih, acho que eu errei essa bagaceta Espera aí Desculpe Não Não, está certo Terceira casa A quarta E aqui A quinta Cruzes Aqui seria o sol Ok Essa divisão Vamos ainda Cada vez pior Essa divisão de corda Vai ser sempre Vai ser sempre Vai dar sempre este mesmo resultado Tá Ok É isso Basicamente é isso Primeira Aqui nós vamos ter a quinta E aqui nós vamos ter a quinta E aqui nós vamos ter a primeira de novo Beleza É isso É isso Basicamente é isso Né Aqui é a quinta Né Aquilo que eu falei Né Desta fração Que é dois terços da corda Né Vamos para o próximo Vamos para o próximo Aí Resumindo Lembra a corda inteira Né Vamos para o próximo Basicamente Ó A corda inteira Vai dar fundamental Que a gente disse que era o dó Ok Metade da corda Nós vamos ter a oitava Que repete o dó No agudo Né Três quartos da corda Vamos dar a quarta Que nesse caso aqui É o fá Se a gente partir o dó Como fundamental Estou falando enrolado E dois terços da corda Nós teremos a quinta Que partindo do dó Como fundamental O garranjo Nós vamos ter a letra sol A nota sol Ok Existem tabelas Mais elaboradas Para falar sobre isso Existem tabelas Que tratam todos Os semitons Da escala Tá Mas eu entendo Que a quarta E a quinta E a oitava São as mais importantes Até porque São esses intervalos Que quando estão desafinados São os que assim Véi Grita Parece um soco na cara Você fazer Duas oitavinhas Está numa desafinada Normalmente dói Dói Com vontade A quarta e a quinta Também dói Muito Entretanto A quarta e a quinta Ainda tem uma Relação curiosa Por quê? Porque a quarta e a quinta Podem ser Entendidas como inversões Explico Vamos lá Dó Vamos começar Pela quarta Dó Ré Mi Fá Um Dois Três Quatro De dó Fá Nós temos Uma quarta Ok? Porque a gente partiu De dó Vamos partir De fá Fá Sol Lá Si Dó De fá Dó Um Dois Três Quatro Cinco Fá Sol Lá Si Dó De fá Dó Nós temos Uma quinta De dó Fá Nós temos Uma quarta E de fá Dó Nós temos Uma quinta Ele não deixa De ser uma inversão Ok? A mesma coisa Vale para o sol Dó Dó Ré Mi Fá Sol É uma quinta Agora de sol A dó Sol Lá Si Dó Uma quarta Um Dois Três Quatro Ou seja De dó A fá Nós temos Uma quarta E de fá A dó Nós temos Uma quinta De dó A sol Nós temos Uma quinta E de sol A dó Nós temos Uma quarta Inverte Entendeu? E vamos Que vamos E se eu não me engano Eu acho Que é isso Ah! Outra questão Tá, beleza Lembra que eu falei Sobre a duração? Então A fração Também é usada Hoje Para entender O ritmo A duração Dos sons Tá? Muito provavelmente Você já viu Essa tabela Em algum lugar Da vida Em algum momento Do passado Então, ok? Quando você coloca Esta aqui como um Você entende Esta como metade Um quarto Um oitavo Um dezesseis Um trinta e dois E um sessenta e quatro Beleza? Lindo, não é verdade? Mas e se você Quiser Mudar a cor Que mudar a cor Se você quiser Partir do princípio Que esta vale um Então Esta vale metade Esta vale um quarto Esta vale um oitavo Esta vale um dezesseis Esta vale um trinta e dois E esta aqui Passa a valer o dobro Ok? Vamos lá E se eu quiser Por exemplo Botar Esta valendo um Então Esta vale metade Esta vale um quarto Esta vale um oitavo E esta vale dezesseis avos Portanto Esta vai valer O dobro E esta vai valer Quatro vezes Porque Nós mudamos A figura Que vale um Ok? Então Vou até botar aqui Um Vou mudar a cor Para vocês Para vocês Perceberem Um Ok? Sei que está aparecendo Qualquer coisa Mas enfim Um Ok? Agora vamos mudar de cor Já não sei mais que cor usar Vou Sei lá Eu vou usar esta porquia Que ótimo Se esta aqui Vale um Significa que esta Vale metade Esta vale um quarto E esta vale um oitavo Esta vai valer o dobro Esta vai valer quatro vezes Um E esta vai valer oito Entendeu? Fração Então Você que está aí Assistindo Esta bagaceira Muito louca Eu vou deixar um deverzinho Para você fazer Faça esta tabela Não desta forma Garanchística Que eu estou fazendo Aqui Mas você faça esta tabela Colocando Esta Este modelo Aqui Segue este modelo Para você repetir Esta tabela Por favor Então você vai Fazer este exercício O primeiro É só copiar Que é o que está aqui É este aqui O primeiro está pronto Ô mamãe Mouse lindo O primeiro está pronto Então você vai fazer O exercício Botando este Como um Aí você vai mudar Esta relação numérica Aqui em baixo Esta relação numérica Que você vai mudar Aí você vai fazer o outro Com este valendo um Com este valendo um Com este valendo um Com este valendo um E com este valendo um Ok Isso é para vocês Realmente trabalhar Essa coisa Para tornar Consciente A necessidade A questão da fração Tá A questão da fração Nas figuras Vai falar Mas para que isso tudo E que não usa Isso tudo Usa 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 sim Tá As figuras mais Utilizadas São estas Mas existem Partituras Que esta Valeu E que esta Valeu Ok Se algum dia Vocês derem De cara com isso Vocês tem que Pelo menos Ter uma ideia Do que se trata Tá Tudo bem Essa e essa É a mais usual Tá Mas vocês tem que Saber isso Aqui ó Vamos para a próxima Que esta Outra linda Mágica Maravilhosa Tabelinha Que provavelmente Vocês já viram Em algum lugar Do passado Se não viram Vocês verão Para você Que está mexendo Com música Isso é muito interessante Que é basicamente A Deixar Semibreve Valendo Um E aí Você tem Todo o valor Proporcional Nas outras Tá Eu tenho Meio que Um macete Para guardar O nome Dessas Porqueiras Eu não sei Se eu posso Passar para vocês Aqui Eu não posso Eu realmente Não sei Olha gente Cadê Ah está aqui Está no programa Ótimo Como é que eu fiz Para decorar Essa bagaceira Toda Segredo Está em baixa Tecnologia Ó A mãozinha Correto Semi Breve Correto A bolinha A bolinha A bolinha A bolinha Semi breve Mínima Semínima Bolinha fechada Colcheia Uma perninha Semi Colcheia Fusa Três Semi Fusa É Tem um bagulho Maior Um pouquinho mais picado Que isso E tem um ainda menor Que francamente Eu não lembro Se é Quartifusa Enfim Trifusa Confusa Tem mais um Maior que esse Mas Que é semifusa Mas enfim Esse realmente É mais complicadinho De ver Aí são a galera Que vê uns troços Muito cholo Que vai ver Esse negócio Agora nós vamos Entrar De fato Na Harmonia Deixa eu mudar A cor do ponteiro Aqui Gente Porque tá Esse negócio Essa coisinha Aí tá Vou te ser honesto Tá meio Tando nos nervos Vamos botar Vermelhinho Bem Harmonia A gente já falou No começo Sobre essa imagem Essa imagem Importante O encaixe Elas se encaixam Harmonicamente Deixa uma harmonia Entre as peças E faz elas se adaptarem A uma outra É como se fosse Um acordo Entre as peças De madeira Tá Basicamente é isso E essa Essa ideia De harmonia De acordo Ela também De certa forma Ela vai pra Música Tá Música No geral Música como um todo Não Necessariamente Está na música Tá Na Grécia antiga É bom deixar isso claro Vamos lá Foi o que eu falei Eu tenho uma harmonia Em sua origem Então começar o texto Do começo Pra não ficar vocês Arrancando os cabelos Tentando ler uma coisa E eu falando outra Em sua origem O termo harmonia Significava Ajuste Ou junção E se referia Simplesmente Ao encaixe De duas peças De madeira Encaixe De duas peças De madeira Tá Como por exemplo Em tábuas de jangada Ou prancha de navio Assim O fundamento De sua concepção Concentrava-se Na ideia De um ajustamento Mútuo Isso é importante Ok Aí você entender A harmonia Como um ajustamento Mútuo Você pode entender A harmonia De forma Muito mais abrangente Então este Ajustamento Mútuo Esse ajuste Ou junção Realmente Te abre Uma interpretação Mais Horizontal Te abre Teus horizontes Porque Não é Nesse caso A harmonia Não é só A escolha Das notas Para os acordes É na verdade O encaixe Dessas notas É o encaixe Das pessoas É o encaixe Das relações É o encaixe Das peças É O encaixe Das peças Ok Aqui ó Falta doce Se não Se não houvesse Harmonia Entre esta parte Com essa Não existiria Encaixe E portanto O conjunto De peças Que Resulta Na flauta Não existiria A flauta Isso é possível Porque O apito Se encaixa No corpo De forma Harmônica Que se encaixa No pé De forma Harmônica Portanto Existe uma Harmonia Entre as Três peças Que resulta Na flauta Basicamente A princípio É isso Esse é um conceito Geral Mais pra frente Nós vamos ver Que a harmonia Está relacionada Com música Mas não necessariamente É música Está relacionada Com o som E que na Grécia Antiga Música E a harmonia Elas estão Interligadas Em função Do som Mas elas Não necessariamente São a mesma coisa O que é bem interessante Na Grécia Antiga A harmonia Sempre significava A união Das coisas contrárias Ou De elementos Em conflito Organizados Como um todo Tá Lembra A questão Da Relação Entre as Pessoas Então Basicamente É isso A união Dos contrários Ah tá Sim Existe essa Questão Da união Dos contrários Que está Apoiada Na mitologia Que nós veremos Mais a frente Pra quem não sabe A harmonia É uma divindade Isso aí E é o que Eu acabei de falar Tá Acabei de falar Sobre Os elementos Organizadores De um todo Acabei de falar Da flauta doce É isso São os elementos Organizadores De um todo Que formam A flauta doce Existe o conflito? Sim Existe o conflito Na medida Em que São peças Desiguais Nem sei se está Dando pra ver Aqui a flauta Deixa eu mudar Aqui o negócio São Existe o conflito Na medida Em que são peças Desiguais Mas essa Desigualdade É que causa A harmonia O encaixe Porque se todas Fossem iguais Elas seriam Cópias Mas não Encaixariam Ok Até porque A volta doce Pra quem nunca Pegou uma de perto Essa parte Ela é mais larga Do que esta parte Tá Então na verdade Ela 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 Faz isso Ela vai afinando Da cabeça Pra ponta Então é impossível Você pegar duas cabeças E encaixar Não existe Harmonia Entretanto Existem outros instrumentos Vamos falar só Rapidinho Sobre formato Um parênteses Existem outros instrumentos De sopro Que tem um cano Completamente Regular Nesse caso aqui Ele é Ele é Cilíndrico Ele não é cônico A flauta doce É um cone É um leve cone A whistler A flauta Doce Irlandesa É um cone É um Cilindro Mas mesmo assim A cabeça É diferente Precisa Dessa Dessa peça Que é diferente Na verdade Não é uma peça É uma parte Da própria cabeça Ela tem que ser Diferente Do resto Para poder encaixar E lá vamos nós Segunda parte Da citação Quando a gente fala Só de música Quando relacionada Com a música Voltando ao texto Aqui Quando relacionada com a música Englobava a prática musical E a afinação E também O equilíbrio físico e mental Lembra que a gente falou Anteriormente Que a música Na Grécia Antiga Não era só a música Como nós entendemos hoje Então aqui A música Neste caso Está relacionada A saúde Saúde física E mental Então A música A música Também fazia parte Da Medicina Grévia Ah A junção dos contrários Porque a deusa do amor Na verdade Tem uma filha Com o deus da guerra Só O simples Nascimento Desta criança Já é a harmonia A junção Dos contrários Aqui a citação Um textinho Para nós Estou falando rápido De novo Desculpa Harmonia De origem grega Filha De pais antagônicos Ares e Afrodite Filha de deuses Deusinha Filho de deus Deusinho Se casa Com Cadmo De origem Bárbara Realizando A conjunção Dos opostos A harmonia Dos opostos Neste caso A própria harmonia Já é a conjunção Dos opostos Por ser filha Do deus da guerra E da deusa do amor E ela casa Com um bárbaro Que é alguém Que não era grego Reforçando Essa conjunção Dos opostos Então na verdade A harmonia Ela A deusa harmonia Ela duplamente Faz A junção A conjunção A harmonização Dos contrários Vamos lá Vamos lá O próximo Filho Não é de se estranhar Que o termo harmonia Coincida em parte Com o cosmos Universo E logos Palavra razão Relação matemática Fundamento Entre outros significados Em um momento Em um momento posterior A harmonia Como medida E proporção Ficará restrita Ao universo musical Né Esse é o momento Posterior Se mais pra frente Até então Né Harmonia Harmonia A conjunção Dos contrários Eu não sei se vai estar No slide pra gente Mas eu lembro Que Ter lido Francamente Eu não lembro Ter lido Mas não lembro Aonde Deve se não tiver Nesse mesmo livro Aqui Que está sendo Relacionado Referenciado Desculpe Vai estar em uma Das páginas Que eu coloquei Pra vocês Ou apareceu Na pesquisa Enfim Existe alguns autores Que chegam a dizer Que No amor e na guerra Afrodite e Ares Não podem ser Tão diferentes Porque tem que ter Algum ponto de contato Alguma coisa Similar entre eles Porque Né Porque Não tem como ser Tão radical Eles dizem Tem um ditado No amor e na guerra Vale tudo Talvez Deva ser Deva ser isso Esse ditado Deve estar relacionado Exatamente a esta questão A harmonia Era entendida Como equilíbrio Se relaciona também Com o aspecto Educativo E ético Da música Né Essa associação Que já se encontrava Nas narrativas mitológicas Que nós contamos Ali acima E que também foi desenvolvida E firmada Por Pitágoras E que se justifica Com base Nas convicções Que a música Exerce uma influência Profunda E direta Sobre o espírito E a sociedade E a sociedade Nos mitos Já estava reforçada Essa questão Da harmonia Tá E Pitágoras percebe E de certa forma Justifica A sua convicção Sobre a música Exercer Influência Nas pessoas Basicamente Aqui Pitágoras Foi o primeiro Que Meio que sacou Né O lance Da musicoterapia Né A coisa Né Não é novidade O bagulho é velho Nada com pau Né Então 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 Se percebendo isso Ele começa A A A procurar Escolher A música E a pesquisar Então quem vai escolher A música Na verdade é Platão Mas que tá ligado Que tem influência De Pitágoras Mas isso é mais pra frente Nós vamos ver isso Ele começa a perceber Pitágoras percebe Que existe uma influência Né Sobre a alma Das pessoas Né Ah Isso aqui é muito legal Que isso é um livro recente Né Alguns bons milênios Mais pra frente Foi comprovado cientificamente Que esta convicção Né Que a música Exerce influência Sobre o espírito E a sociedade Né Porque o espírito Somos Somos nós De certa forma São os nossos sentimentos A forma como nós entendemos E Reagimos E a sociedade É feita de pessoas Que tem espírito Né Psique É alma Em grego Então a psicologia Não deixa de ser O estudo A ciência Da alma Bah Então quem vai descobrir Quem vai descobrir Foi descoberto Quem vai tratar disso Um pouco mais Um pouco mais recentemente Né É o doutor Mindon Ninguém Não tem a menor ideia De como pronuncia Isto Desculpe Meu péssimo Ah não sei nem Qual a língua é essa Mas enfim Esse médico Ele fez uma pesquisa De certa forma Confirmando O que já foi dito Por Pitágoras Sobre essa influência Né Essa influência profunda Que a música exerce Nas pessoas Né Tá aí Música Inteligência E personalidade Comportamento do homem Em função da manipulação cerebral Doutor Mindon Nguyen Eu acho que é assim Se tiver errado Existe por favor Pode ser o cacete Não tem problema Não vou morrer Por causa disso Editora Vídeo Editorial O link desse livro Tá na descrição Do vídeo É bem interessante Né Eu passo Tenho ele Entendeu Bem legal Acreditava-se Na Grécia Antiga Que cada harmonia Musical Proporção Cada harmonia musical Né Proporção Escala Modos Da escala Lembra Não sei se vocês Já viram Estudar o sim Música Que é a questão Da sensação Da sensação Do modo Cada modo Te dá uma sensação Diferente Né Essa sensação Que cada modo Da escala Te dá É esse movimento É esse movimento Na alma Basicamente é isso E esse movimento Na alma Né Estava relacionado A um etos Na verdade É esse movimento Na alma É esse estado de espírito Porque ele empurrava Porque ele empurrava Essas escalas Meio que Causava um movimento Na alma Na alma Que induzir Esse estado de espírito Tanto que até hoje Nós temos Né Como é que eu posso dizer Ah Ó Existem Tem música Que é pra festa Tem música Que é pra Adoração Pra louvor Enfim Tem Só de você pegar A separação De música sacra E música profana Tá A música religiosa Da música não religiosa Isso já Já te mostra Um etos Né E mesmo dentro Da música religiosa Existem músicas Que são mais festivas Existem músicas Que são mais Contemplativas Existem músicas Que são mais Ah Introspectiva Pra induzir Uma certa reflexão Existem algumas músicas Que são mais Digamos assim Ou mais Guerreiras Né Que o pessoal usa Pra Por exemplo Batalha espiritual Né Eu acho que é isso Não é isso Eu acho que é isso Eu não sei se usem Batalha espiritual Mas existem algumas músicas Que são mais Bélicas Mesmo dentro Da questão Mesmo dentro Da questão religiosa Né Enfim Eu sou um exemplo Por exemplo De forma geral O A grande maioria Do rock O rock Aquela galera Né O rock também Existe diversas Chamificações Existe um Gênero do rock Né Que o pessoal Deixa eu desligar Isso aqui Que daqui a pouco Isso não vai dar certo Dá licença Pronto Existe um gênero Do rock O pessoal toca Aquelas músicas Bem barulhentas Tem gente boa Tocando ali Tem Mas é barulhento Bom O pessoal Fica fazendo Aquelas Tipo Rodinha Ciranda Ciranda Cirandinha Né Rodinha Brincadeira de roda E sai no soco É brincadeira Alguns sim Alguns não Às vezes Dá problema Enfim Basicamente É uma É basicamente Uma celebração De bárbaros Não no sentido Pejorativo Enfim Resolveram Dizer que A masculinidade É perniciosa Mas enfim Isso aí já é outro assunto Mas a questão é A música Ela Ela pode Estimular Determinado Comportamento Determinado Estado de espírito Enfim Basicamente O livro Que eu falei Ele explica Isso Me infinitamente Melhor Do que Os gregos Também entendiam A música E a harmonia De forma Bastante Complexa E com Diversos Significadores No caso Da harmonia Os intervalos E escalas Musicais São demonstrações De equilíbrio E a sonoridade É completamente Irrelevante Já para a música Como um composto De melodia Poesia E dança Lembra que eu falei Que a música Era Um pouco mais Do que nós Entendemos Como música Hoje Lembra Para a música O som Se torna Torna-se Essencial A questão básica Aqui é o seguinte A harmonia Para os gregos Tá Ela está mais Relacionada Com a ciência Com o pensamento Científico Pensamento Matemático Já a música Tá A música Ela está mais Relacionada Aqui com a arte A arte Com a educação Com a literatura Basicamente Basicamente é isso Basicamente é isso Basicamente é isso Eu ia acabar puxando Para a idade média Mas deixa quieto A gente vai fazer Em momento oportuno A intervalo comercial Então gente Então por enquanto Por enquanto Tá bom Nós já temos aí Quanto tempo? 40 minutos Falando pelos cotovelo Ah que beleza Então tá bom Então é isso Até a próxima Espero vocês Espero que vocês estivam gostando Enfim Tá dando um trabalhinho Montar esse negócio aqui Pode parecer não Mas Dá uma duas caminhas Não Tá bom O negócio aí que tá sendo legal Até a próxima aula Ou Palestra Se assim preferir Tá bom